O que é isso? O que é que o papai tá fazendo ali? Mas o que é que o papai tá fazendo ali? Pronto, amor, chega. Deixa eu falar uma coisa pra minha mente aqui no radinho. Viúba, vamos sair, meu amor. Ai, ai, viúba negra. Viúba negra, olha aqui. Eu acho que a gente pode pegar esse jetão que está aqui, ó. O cara está dormindo nele. Sai de frente, por favor, seu otário. Pronto. Agora entra aí no jetão com teto solar, amor. Eu vou espionar o meu papai pra ver o que ele vai fazer. Entra aí, amor. Preciso de espionar e pegar na visão fica uma boa, gente. Entra aí, amor. Entra aí, amor. Deixa eu dar uma manchuda pra ela. Ah, atropelaram você, amor. Meu Deus do céu. Viúba, a gente vai ter que ir a pé. A gente vai ter que ir a pé. Vamos pra cá, vem, 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 vem. Pode me seguir, que agora a gente vai... Ah, fui arremessoedo pro outro ledo. Vem, meu Deus do céu, atropelaram a minha... Quem que é aqui? Ele quer saber? Quer saber? Lága, parece que papai tá de casa com a viúva negra. Ai, meu Deus do céu. Ela acabou morrendo. Não, viúva negra. Eu vou te levar pra casa e eu vou reviver você. Vamos pra lá, meu amor. Deixa eu te pegar aqui. Pronto, vou pegar no meu traje. Vou ter que acabar. Reviveu. Sai. Ela tá sendo carregada pelas baratas. Não, não, não. Não, não, não. Morre, barata. Pronto. Matei as baratas, amor. Elas estavam querendo te pegar. Nossa senhora, eu tô espionando meu papai. Parece que ele tava viúva negra mesmo. Hã? Me pera, hein, galera. O que é que você tá... Volta aqui, volta aqui. Bota na bota, bota na bota, bota na bota. Ele tá cantando aquela música. Ai, viúva negra, vamos correr atrás dessa criança, desse peste. Ver que ele tava seguindo a gente. Eu sei o que sou, eu sei o que sou. Eu sei o que sou. Eu sei o que sou. O amor vai ficar pra trás, porque ela não entra em caos. Deixa eu ver. Vai pegar a saveira? Eu também vou pegar uma saveira. Vem cá, bebê. Você tava espionando o papai e o papai não gostou. Vai entrar, amor? Se você não entrar, não vai entrar, me encontra em casa depois. Vou perseguir esse bebê palhaço. Vem cá. Corre, corre dele. Corre dele. Ai, sai, papai. Volta, bebê. Você tava de casinho com a viúva negra. Eu não estava de casa nenhum. Nós estávamos fazendo uma dupla de funk, bebê. Toma. Troca, 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 troca na pipoquinha. Ai. Tá ali, tá ali, tá ali. Ele vai pegar outro carro. Ele vai pegar outro carro. Peguei. O ponto. Ai, meu Deus do céu. Volta aqui, pestinha. Ah, quer saber? Vai pra longe, porque eu tenho que ir pra casa com a viúva negra. Eu vou espionar ele. Eu vou aproveitar que ele me perdeu de vista e vou espionar ele. Ai, ai, como meu pai é trouxa. Galera, vai deixando o seu joinha no vídeo se você é novo aqui no canal. E nesse vídeo, se você quer acompanhar essa história, eu fiquei sabendo que o bebê vai acabar vendo o seu pai Homem-Aranha beijando a viúva negra aqui no mundo do GTA 5. Então, bora ver isso aí, como é que isso aí vai se desenrolar. Ai, ai, estou espionando meu papai. Estou seguindo ele até em casa pra ver se ele vai encontrar a viúva negra. Ai, meu carro explodiu. Droga, eu não acredito que isso aconteceu. Vou dar uma olhada pra ver se eu acho alguém me espionando ou alguém passando por aqui. Quer saber? Vou de teia pra casa mesmo. É isso, meu papai está soltando tanta teia que eu estou ficando enterrado. Pronto. Pronto, cheguei em casa aqui. Agora eu vou expectar o bebê. Ai, 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 ai. Ô, vagabundo. Tá maluco pra me atropelar mesmo, né? Toma. Beleza, agora eu vou entrar nessa casa aqui pra ver o que meu papai está fazendo com a pipoquinha. Quero dizer, com a viúva negra, né, mano? Ai, ele disse que eles estavam fazendo uma dupla de funk. Não acredito. Ai, ai, deixa eu vir aqui por trás. Vou entrar agora na casa. Deixa eu ver se tem alguém aqui no quarto aqui. Não tem ninguém aqui. Tá bom, tem que espionar o papai e deve estar lá fora. Aqui. Hum, atrás da casa. Tô vendo ninguém por aqui. É bom que isso aqui dá um tempinho pra eu espionar. Deixa eu ver na frente. Papai. Ai, não pode me ver, não pode me ver. Ai, cadê? Viúva negra não aparece. Deixa eu pegar aqui. Viúva negra. Cadê você? Vou pegar minha lantana pra espionar eles melhor. Ah, ela atendeu, ela atendeu. Ela atendeu. Ah, obrigado, viúva negra. Ah, tá. Olha, eu já vou estar, amor, lá na parte de trás da casa. E depois a gente vai cantar lá na parte de cima, no segundo andar, tá bom? Vou lá pra piscina. Tá bom, meu amor. A gente vai cantar funk. Isso, meu amor. A música da pipoquinha. Eu vou lá pra piscina, tá bom? Ai, ai, beleza. Pergulho, eu só vou espionar o papai, porque ele falou que vai cantar pipoquinha. Bota, bota na pipoquinha. Uma viúva negra. Bora ver. Calma, eu tô aqui. Eu tô espionando o meu anão e ele tá fazendo a dança da pipoquinha. Uau, uau. Vai, amor. Ih, ui. Calma, olha. Na pipoquinha. Pipoquinha. Tá dançando essa música maluca. Isso. Muito legal, hein, amor? Bota na bota, na bota, na... Ah, peraí. O que foi isso? Desliga o rádio. Amor, ainda... Peraí, peraí, peraí. Ô, paspalhão. Eu acho que eu vi uma cabeça vermelha aqui. Uma cabeça de teia, hein? Ah, não. Só foi visão, minha. Só foi visão, minha. Ah, tá, amor. Agora vamos lá para o quarto, porque lá é um lugar mais privativo, viu? Vamos lá. Não faz isso, não, meu Deus. O que é que ele vai fazer? Vai beijar ela? Será que ele vai beijá-la ali mesmo? Eu acho que ele vai beijá-la ali fora mesmo, para não dar uma bala aqui. Amor, você não quer entrar? Ai, meu Deus. Peraí. Eu vi o... Ah, pipoquinha. O que é que você está fazendo aqui? Vai para fora dessa casa, seu espertinho. Tchau, desculpa, papelão. Eu vou fugir. Tchau, tchau. Homem-areu, caramba. Sou seu pai. Pronto. Trolli esse animal. Graças a Deus o bebê não está aqui. Vou lá voltar com a Viúva Negra, que ela está preguiçosa demais. Burro. Ai, ai. Ai, não vi ninguém. Não vi ninguém. Tá, amor, eu acho que aqui é bem privativo. Deixa eu olhar para trás para ver se ninguém está vendo. Opa, opa, opa. Ah, não, ninguém não. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui, o Homem Aquático, para ver se ele está debaixo da água. Homem Aquático? Aqui, o Aquaman. Pronto. Aquele gostoso. O Aquaman não está aqui. Pronto. Amor, olha só. Agora eu vou botar uma música romântica e eu vou te beijar, tá bom? Ai, Tentão, eu sempre quis beijar você, Homem-Aranha. Hã? Vai lá. O que é isso? Vou filmar, vou filmar. Vou mandar tudo para a mamãe. Que beijo gostoso. Aqui, Homem-Aranha. Aqui, Homem-Aranha. Ah, filho, ai, não. Ai, 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 filho. Ai, não é nada disso que você está pensando. Eu sei que você e a mamãe terminaram e você está solteiro. E ela também, a Viúva Negra. Mas você continua com essa paranoia de que eu tenho que estar com sua mãe, mas ela não me ama mais e eu estou arrumando outra namorada. Eu não gosto disso, tem que ser com a minha mãe, seu vagabundo. Tchau, Homem-Aranha. Ai, meu Deus. Vou falar que a Gwenula vai comer na bolada. Ai, ai, como eu amo espionar os vagabundos desse joguinho. Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira de hoje aqui, onde o bebê Homem-Aranha acaba espionando seu pai Homem-Aranha, beijando a Viúva Negra, que é outra personagem da Marvel. Eu achei muito divertido, muito legal. Então, se você também curtiu, vai deixando seu like, se inscreve no canal. E agora eu estou doido para ver o que será que a Gwen vai fazer com Homem-Aranha. Mas isso a gente vai deixar para um próximo vídeo, numa próxima aventura aqui no canal Brick Games. Então, se inscreve se você for novo. Tamo junto e até a próxima.